Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores do Ministério Público que presentes, reafirmar, assim como nosso líder, Carlos Janazio, já se posicionou favoravelmente ao projeto de grande importância e um projeto justo, uma vez que essa casa está em dívida com o Estado de São Paulo e com os servidores públicos do Estado de São Paulo. Bom, senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão para passar um trecho de um vídeo de uma entrevista do deputado Cauê Macris, em que ele é perguntado sobre o projeto 31, que proíbe o transporte de carga-viva via marítima e fluvial, e eis um trecho da resposta do deputado Cauê Macris, que eu gostaria que fosse passada. E você tem um grupo de meia dúzia, infelizmente, de radicais, normalmente custeados pelas esquerdas, porque é isso que eles estão fazendo, né? Eu tenho sido seguido, inclusive, por esses radicais, pagos pelo PT, claramente, isso a gente percebe, fica muito claro, intolerantes ao diálogo, né, que acabam polemizando em cima desse processo. Mas não era melhor votar com o rei Paulo? Mas como é que você vai votar aonde você tem uma grande maioria do parlamento que não quer votar isso nesse momento? Mas quem decidiu, isso não é o presidente? É o presidente, mas o presidente tem um colegiado, né, e toda decisão, ela não pode ser monocrática. Eu sempre fui um democrata, eu sempre ouvi a maioria no processo de decisão. Essa foi a minha característica, que foi o que me fez chegar à presidência da Assembleia. Senhor presidente, pena que, para criar um gasto de 35 milhões com publicidade, ele não convocou, ele não consultou o colegiado dele. Para fazer mudanças bruscas e desumanas internamente com os servidores da casa aqui, ele não consultou o colegiado deles. Poderia aqui elencar dezenas de ações autoritárias e tiranas do presidente da Assembleia que nunca ele consultou o colegiado. Dessa vez ele resolveu consultar o colegiado de uma maneira também leviana. Assim como os ataques do deputado Cauê são levianos. Talvez um dos mais graves ataques à população que vem a essa casa em nome de uma causa. Eu não tenho procuração das protetoras e protetores, dos militantes e ativistas da causa animal para defendê-los. Mas eu tenho uma obrigação ética, eu tenho uma obrigação política de defendê-los e testemunhar o que eu vi aqui nessa casa. Senhor presidente, o que eu aprendi com esses ativistas durante quase dois meses aqui, foi que as pessoas, para aqueles que não acreditam mais na esperança, na ideia, na força de um ideal, nós tomamos um banho aqui de esperança, de dignidade, de persistência. Para um presidente do Poder Legislativo falar que eles são pagos, que eles são comprados pelas esquerdas e pelo PT para estarem aqui todos os dias. Foi de uma crueldade, tão cruel como aquela dos exportadores de gado que maltratam os animais em nome de um lucro. Senhor presidente, o que eu assisti aqui eram pessoas idealistas que deram a própria vida muitas vezes, que colocam a própria pele para defender uma outra vida, seja ela de um ser humano ou de um animal. Foi isso que eu presenciei aqui. Ativistas idealistas que deram uma aula de cidadania e participação política na Assembleia Legislativa em nome de uma causa. O que eu vi aqui é a urgência de uma mãe com um filho. É assim que eu os vejo. E eles protagonizaram vitórias importantes. Nós ganhamos batalhas aqui dentro, porque pautamos esse projeto no Brasil inteiro. Pautamos esse projeto de maneira internacional, ao ponto de países que estão revendo o recebimento de carga viva. Então, foi isso que eu aprendi com eles aqui. Então, é lamentável a posição do deputado Cauê Macris, porque essa é a personalidade dos tiranos, dos autoritários. Eles não argumentam, eles não se contrapõem com ideias, eles fuzilam, eles desqualificam o oponente. E ele cometeu um erro dos mais capitais em sua biografia, quando sugere que esses ativistas que eu estou me referindo, que colocam a própria pele para defender a vida de um outro, estão recebendo, estão motivados pelas esquerdas para estarem aqui todos os dias. Deputado Cauê Macris, se tem alguém que recebe dinheiro para defender algum interesse aqui, não são os ativistas, não são os professores, não são os servidores do Ministério Público, não são os policiais, civis e militares que brigam por salários. Nós sabemos, deputado Cauê Macris, se tem alguém que influencia com dinheiro aqui, não são os ativistas. Então, é muito grave, eu espero que o senhor tenha prova da acusação leviana que o senhor fez. Porque eu, mesmo tendo convicções de que, muitas vezes, deputados se posicionam influenciados pelo capital, pelo dinheiro, pelo interesse oculto, eu nunca faço uma acusação dessa se eu não tenho prova. Por mais convicção que eu tenha que essa casa, muitas vezes, é movida por fortes interesses econômicos e ocultos, eu não faço uma acusação grave como essa. Então, espero que o senhor se retrate, peça desculpas ou aponte que ativista que recebeu e que esquerda que pagou para ele estar aqui, lutando por uma causa. Hoje, acabo de ver aqui três ativistas, mas imaginei que vocês nem estariam aqui. E a questão da ética é essa. Ética é quando a gente defende alguma coisa, mesmo que aqueles que estão sendo beneficiados não estejam presentes. E eu defenderia vocês de qualquer forma, estando na galeria ou não. E dizer a esses três representantes que essa é uma luta longa, não é uma corrida de 100 metros. A luta da causa animal, da proteção animal, do meio ambiente, é uma maratona, é uma luta de uma vida inteira. E vocês nos orgulham com a presença e com a dignidade. E, mais do que isso, a garra e a forma politizada como estão tratando este assunto. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu repúdio a esse que caminha a passos largos para entrar para a história do Legislativo como o pior, mais subserviente, mais leviano presidente da Assembleia de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.